Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, tá chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu continuo falando sobre o caso do maníaco Lázaro, lá de Goiás, né gente, que vem aterrorizando a região e repercutindo no Brasil inteiro. A gente vem falando desse caso, cobrindo esse caso desde a semana passada, quando estourou aí na mídia. E a médio paranormal, a Tânia Macedo, considerada a maior paranormal do Brasil, porque ela acerta tudo o que fala, trouxe pra gente agora informações novas, tá? Que ela viu nesse momento agora, que esse vídeo está sendo feito a respeito desse caso, o que vai acontecer com o Lázaro, o que ele vai fazer, quais são os próximos passos dele agora. A gente traz tudo pra vocês aqui em tempo real, você fica sabendo tudo com exclusividade aqui. Essa informação que a Tânia Macedo vai nos contar, você não vai ver em nenhum outro lugar. Não vai ver no Fantástico, não vai ver na Ana Maria Braga, não vai ver na Fátima Bernardes, não vai ver no João Kleber, não vai ver no Joraldo Luiz, só vê aqui no nosso canal. Então vamos ouvir o que a Tânia Macedo, médio e paranormal, tem pra nos dizer. Oi Tânia, tudo bem? Oi Tânia, o que é o Lázaro? Estreasse os telefones das pessoas próximas a ele, principalmente uma mulher. Ou a mãe, ou a esposa, não sei se ele tem uma namorada, sei lá, outra pessoa. Se tem mãe também não sei. Mas isso aí seria uma grande sacada, viu? A polícia também, imediatamente, olhar os telefones, Grampiel, o telefone de mulheres que estejam perto dele. Isso é uma boa indicação pra você falar, viu? Perto dele não. Que tenha um contato com ele anterior a esse acontecimento. Também é outra linha de investigação, viu? O policial tem que estar esperto pra Grampiel. Se não pensar nisso ainda, a informação chegou a mim aqui. Dessa forma pra Grampiel, viu? Também é uma linha que pode descobrir muita coisa. A pessoa, ninguém tá pensando nisso. Bota exclusivo. Deu trabalho, viu? Essa informação que eu tive dele procurar uma pessoa e ser uma mulher, isso aí pra mim foi, entendeu? Ele pode ainda hoje entrar em contato com essa pessoa. Ele vai ter contato, entendeu? Ele vai despertando esse contato. Eu não sei se é pra ele ficar sabendo, entendeu? Ou ele já tá tendo muito contato. Entendeu? Tá sabendo das coisas. Tá aí, gente. Vocês ouviram informação quente, informação atualizada, informação de agora, tarde, deste domingo. Olha só. Maníaco Lázaro, segundo Tânia Macedo, médio, paranormal. Vai entrar em contato com uma mulher. É, pra ele saber as informações. Então, ela deu uma dica aí pra polícia. A polícia talvez não tenha pensado nisso. Rastrear os telefones das pessoas da família de Lázaro, mãe, né? A mulher dele, que provavelmente tudo indica que ele vai fazer contato com essas mulheres, né? E a gente sabe que pelo sinal do celular dá pra chegar na pessoa, né? Então, tá aí a dica, tá aí a informação trazida com exclusividade aqui pelo nosso canal. Ninguém no mundo tinha trazido essa informação. Informação quente que você vê primeiro aqui. Então, é isso, gente. Comenta aí embaixo o que você achou de toda essa história. Deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também. Leio todos os comentários de vocês, tá? E daqui a pouquinho tem um outro vídeo com mais informações desse caso, de outros assuntos também. Fiquem ligados aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada, tá? E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba andrapomers, esse que tá na tela. Desse jeito mesmo que escreve, link do meu Instagram tá na descrição do vídeo. Convido vocês também pra acessarem o site colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem muita informação nova pra vocês. A gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo. Fica ligado aqui no canal pra não perder e eu espero vocês, hein? Até daqui a pouco. Sábado, 12 horas, Rede Brasil, certo? Isso, gente. Onde? Na Rede Brasil, sábado, às 11 horas. Fiquem ligados, né? Tchau, tchau.